O desrespeito no trânsito tem sido só mais um dos fatores principais quando o assunto é acidente. No sábado, uma caminhonete trafegou quase um quilômetro na contramão. E o resultado? Não poderia ser um acidente. O motorista de uma caminhonete com placas de Porto Belo se envolveu em um acidente de trânsito. Ele trafegou por quase um quilômetro na contramão, desde a ponte sobre o rio Tijucas até em frente à Igreja Matriz, na Praça Nereu Ramos. Quando bateu em um GM Vectra, ele alegou não conhecer o sentido das ruas. O que mais chama a atenção é que existe uma câmera de vídeo-monitoramento da polícia militar bem no local do acidente. Os dois veículos ficaram danificados e o motorista da caminhonete assumiu os prejuízos. Ninguém se feriu.